Fala aí pessoal tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo para o canal facilitando a sua construção. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a textura com brilho, tenato, arenito, depende da região. Aqui na minha região na verdade grafinarte que é o nome, mas é uma textura, depois você vem e escova ela, daí ela dá o brilho. Esse que eu fiz ontem à tarde pessoal, eu vou estar fazendo aqui nessa parede para vocês verem como vai ficar o resultado. Se você não é inscrito se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Toda semana tem um vídeo novo para estar te ajudando. Pessoal, a gente vai estar usando uma desempenadeira de aspa, tá aplicando aí. Você vai usar também aí uma desempenadeira maior e como aqui no muro tem bastante recortinho, comprei essa desempenadeira menor também, desempenadeira plástica da Atlas. Com essas três ferramentas aí você consegue fazer esse serviço aí pessoal. Pessoal, essa é a textura, aqui ó, grafinarte, cinza chumba a gente escolheu aqui. É uma cor bem bonita, bem legal para você estar escolhendo aí. Vai para você ver como que ele vem. A gente vai fazer aqui a diluição. Só usando uma colher de pedreira aí para fazer tirar ela do balde. Pessoal, a diluição aí, ó, ela vem uma meia densa aí. Vocês não precisam diluir muito não. Conforme vocês vão passando a parede ali, vocês vão sentindo aí o toque da massa aí. Senão ela fica muito mole, pessoal. Fica ruim também. Tem que estar meio, bem pastosa. Pessoal, começando a aplicação aí na parede, vocês vão estar usando uma espátula e a desempenadeira aí de começo. E foi passado um fundo nessa parede aí, um selador. Olha aí para vocês ver como que é fácil, pessoal. Ó, com a desempenadeira vocês vêm passando ali e já vem alisando a parede ali, pessoal. A espátula também vocês vão precisar para fazer os recortinhos menores ali nos cantinhos. Vocês vão estar vendo ali que eu vou usar bastante a espátula aí. Como é um muro, tem bastante recorte, pessoal. Tem bastante espaços ali pequenos que vocês vão precisar da espátula também. Olha aí, com a espátula vocês fazem os cantinhos aí. Depois eu vou estar passando aí a desempenadeira para fazer o acabamento final aí. E o último passo vai ser a desempenadeira de PVC para estar fazendo o desenho aí, pessoal. Olha, eu estou tirando o excesso. Vocês vão tirando o excesso aí. E as próprias pedrinhas aí que tem nessa massa vai dando a altura certa para ela aí. Pessoal, um detalhe bem legal que tem nesse muro aí, ó. Essas faixas brancas aí, rebaixadas, dá outra cara aí, pessoal, para o muro. Dá um toque bem legal aí. E foi feito aí a aplicação de massa acrílica nessa parte branca, nesse detalhe aí. Foi feito aí a aplicação de três mãos de massa acrílica. Então você espalhou aí toda a textura pela parede. Vocês vão tirando aí todo o excesso com a desempenadeira de aço ainda. A própria desempenadeira de aço vai fazer o envelamento aí da textura. Muito legal, pessoal. Fica bem certinho. Então, depois que vocês aplicou aí, passou aí com a desempenadeira, vocês vêm com a desempenadeira de PVC fazendo aí o acabamento, pessoal. Sempre molhando ela bem, pessoal. Vai ficando certinho, vai ficando bem niveladinho, vai dando o acabamento final. Pessoal, essa parte aí é bem importante também, que é o acabamento final aí das quinas, ó. Para ficar bem certo, bem legalzinho aí. A gente usa aí a espátula. E eu passei também a fita aí na faixa branca aí, para estar fazendo esse acabamento aí bem certinho. Agora, com o auxílio aí das duas desempenadeiras, pessoal, a gente vem aí deslizando aí nessa quina e a outra vem aí quebrando a quina também. Fica um acabamento perfeito, pessoal. Muito legal de fazer. Vou usar a fita ali para estar fazendo a divisão. Então é isso aí, pessoal. Olha para vocês verem como está ficando aí legal o resultado. Olha aqui para vocês verem como ficou aqui legal o monte que a gente acabou de fazer. Ó, bem certinho, pessoal. A esquina tem que ficar bem certinha para ficar bem legal. Pessoal, bem fácil de fazer aí. E fica muito bom. Dá um efeito bem legal na nossa casa aí. É um modelo bem moderno aí que vocês podem estar fazendo também na sua construção aí. Pessoal, se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, sua pergunta, a gente vai estar respondendo. E quando ficar pronto aí, pessoal, o vídeo completo aí você vai acompanhar no canal facilitando sua construção. Vou postar aí como ficou essa fachada dessa casa aí completa. Valeu, abração a todos.